Ação Imediata já está de volta, olha, com a sua reivindicação. E olha, falta área de lazer, falta manutenção, mas insegurança tem de sobra. Tudo isso no bairro Jardim Novo Wenzel. Nossa equipe foi até lá. Vamos ver. A equipe do Ação Imediata foi acionada para vir até o bairro Novo Wenzel. Desta vez é este campo que está tirando o sossego de moradores aqui do local. Está completamente abandonado e segundo essas pessoas, promessas teriam sido feitas de que neste local uma quadra poliesportiva seria construída para dar mais espaço para as crianças, para a população inteira se divertir. Eu converso agora com o Nelson Augusto, mora há mais de 20 anos aqui no local. Nelson, como está a situação deste terreno? A situação aqui é muito difícil porque está abandonado e as pessoas jogam entulho, cachorro morto, todo o lixo de construção civil. É descartado aqui neste local. As crianças brincam aqui porque antigamente sempre foi um campo e hoje se encontra nessa situação, não tem nem onde as crianças brincar. Mas o que vocês estão vendo é isso daí, mato alto, carrapato, inseto, todo tipo de bicho tem aqui. Inclusive pessoas que escondem alguns objetos roubados ou até mesmo fugindo da polícia, eles entram neste matagal aqui na beira do campo. Não tem como pessoas nenhuma identificar quem está dentro do mato, porque é tão alto que você não vê nem pessoas. Imagina um inseto, um animal de pequeno porte, você não consegue ver aqui dentro deste mato. Não tem onde as crianças brincar, o único lugar que tem para elas brincar é este campo. E no estado que se encontra não dá para deixar as crianças entrar no mato, principalmente porque o mato está mais alto do que as crianças. É um absurdo isso daqui. A gente vê que é um descaso total. É lixo, é animais mortos, é tudo quanto é coisa descartado aqui. E não é só do bairro, é pessoas que vêm de longe, até de outros bairros, vêm jogar, descartar lixo e animar o morto aqui. Tá certo, seu Nelson. Agora eu quero chamar o senhor para vir aqui um pouco com a gente, porque enquanto a gente continua aqui tem mais moradores chegando. O senhor mora aqui pela região também? Moro. Como é que está a situação aqui deste ponto do bairro? Está difícil, né? Muito mato também, né? Muito mato, beira de rio, lugar que joga de, como se diz, descarte de entulho, de sujeira, de bicho morto, muita coisa. Algo deveria ser feito aqui neste trecho? Tem dois pontos aqui, um aqui e outro lá, mas de vez em quando a prefeitura vai limpar ali e lá. E aqui? Aqui no campo fica mais difícil, aqui tem que lançar mesmo. É, a situação está realmente complicada, inclusive eu quero pedir para o senhor Nelson vir até um pouquinho aqui do lado, que não para por aqui não. Além deste campo que está causando problema, um pouco mais aqui para o lado, uma estrada que está abandonada e nunca viu asfalto na vida, né, senhor Nelson? Aqui nunca, na verdade ele fala que isso aqui não é estrada, a gente já conversou com ele que isso daqui não pode ser asfaltado. Ele fez um acordo com nós o seguinte, não pode ser asfaltado? Tudo bem. Passar um cascalho, melhorar a situação, porque o povo do outro bairro, do outro lado ali, que o pessoal chama ali o local de Gogoda Ema, é o único lugar que eles têm para sair para trabalhar ou sair para ir para a cidade, seja para a hora do dia ou da noite, é esse trechinho aqui, porque a rua que teria que ser feita, que atravessa de um lado para o outro, que é essa rua 2, que atravessa desse bairro aqui do Campinho para o Gogoda Ema, até hoje não foi terminado, não está em condições de passar, é muito difícil, então o acesso do pessoal lá é esse daqui. Então o que a gente pede, e o que ele também já prometeu para a gente, é que ia melhorar, cascalhar, fazer uma coisa que não enchesse tanto de barro, para que as pessoas de moto, com criança, que já tem caído várias pessoas aqui, inclusive na última chuva, 5 horas da manhã, o motoqueiro caiu aqui, estava uma chuvinha ainda pequena, se for chuva grande, aquilo ali até inunda, não dá nem para atravessar aqui. Então é uma situação muito difícil. Agora eu não sei porquê, então, ele prometeu que ia melhorar isso daqui, e até hoje eu nem vi ele mais no bairro aqui, eu nem sei, só sei o nome dele e das últimas situações lá, antes da reeleição, que a gente viu ele aqui no bairro, depois eu nunca mais vi, não sei se alguém viu, eu nunca vi. E o que o senhor espera que seja feito então agora para melhorar a situação, tanto do Campinho quanto aqui dessa estrada? A gente não espera muito dele, a gente espera aquilo que ele prometeu para a gente, melhorar, porque já que eu sei que na gestão dele, ele não vai conseguir acabar isso aqui mesmo, porque promessa para a gente aqui é quase uma dívida. A gente quer que ele faça o seguinte, melhora, não tem condições de terminar, não tem condições de fazer uma coisa 100% feita, não dá para terminar? Melhora, passa um cascalho, tira um pouco dessa redução, dessa caída do asfalto aqui, esse relevo que tem aqui, onde os carros, o motoqueiro caiu todas as vezes que chove, os ônibus passam aqui, é uma situação difícil, não há Cristo que aguenta pagar mecânica de automóveis, suspensão que estoura, é uma cinética que estoura, todo esse trecho aqui que é uma caída muito grande do asfalto para o lado da terra. Tá certo, senhor Nelson, muito obrigado. Então, essas foram as principais reivindicações deste trecho da Rua 3 aqui do bairro Jardim Novo Wenzel. Dona Edu Alves, para o Ação Imediata. É, com as declarações desse morador, eu não tenho nem muita coisa para falar, né? É claro que o povo fica indignado, ninguém quer promessa, quer ações, quer ver as coisas acontecerem. E realmente a área ali está abandonada, depois ainda muita gente critica que as crianças ficam nas ruas, se envolvem com coisas erradas, mas são incentivados? Muitas vezes não, né? Nenhuma área de lazer tem. Agora, era um campo e está nesta situação que você acompanhou e que acarreta outros problemas, né? Agora, é a palavra de quem mora ali, de quem convive com o problema. Agora, a situação é crítica mesmo? Porque só criam os bairros, infraestrutura é nada, né? Nós já enviamos um e-mail para o órgão competente, mas como hoje é ponto facultativo devido ao feriado, não tivemos a resposta da prefeitura, né? Porque hoje não tem expediente na prefeitura. Na semana que vem, então, a gente espera ter uma resposta sobre esta área lá do Novo Wenzel. E agora, a repórter Valéria Spinelli está no bairro Terra Nova. A reclamação da moradora já foi apresentada aqui no programa, mas o serviço não foi feito por completo, ou seja, a solução ainda nada. Vamos ver o que acontece por lá. Olha, Janaína, nós viemos até aqui o bairro Terra Nova, de Rio Claro, acompanhar de um problema que já foi falado no programa, é sobre a situação de um bueiro aqui. E uma moradora, a Edna, está aqui ao meu lado e vai relatar melhor para a gente como está essa situação hoje. Edna, a primeira reclamação que foi feita aqui era que o bueiro estava entupido, é isso mesmo? Isso, correto. Estava entupido, aí eu chamei, né? Porque eu reclamava na prefeitura, não tinha resolvido nada. Aí estava entupido, daí vieram e se estupiram. Aí, inclusive, eu falei para o moço, dois dias depois vieram e se estupiram. Falei para o moço, ia ficar perto daquilo ali, daquele jeito. Eu fiquei, não, que dois dias após eles iam vir e iam pôr a tampa ali, a proteção. Só que até hoje não vieram, vai começar a ir cheia de lixo de novo. Resultado, vai começar a juntar rato de novo, como tinha muito rato ali, bicho. E ficou aberto, então, que a gente apelou para vocês, para ajudar, para ajudar para vocês. Porque aquilo ali está um perigo, uma moto, alguém de bicicleta ia ali. E ali é hora do pique, essa vinda 14 na hora do pique é um perigo, porque é onde é escolar, é onde é circular, é moto, é bicicleta. Uma criança cair ali, um perigo, uma pessoa andando. Uma escola, outra mesmo, cair ali e pronto, já era. Então, por isso que eu falei para vocês, porque nós ajudamos para vocês. É preocupação mesmo com o risco ali na rua? É uma preocupação, porque é a vinda principal e é perigoso aquilo ali, está muito perigoso mesmo. Faz quanto tempo que está aberto já? Ah, e acho que faz o quê? Uns quatro meses, quatro, cinco meses já está aberto aquilo. E aí eles fizeram o serviço, então, e não voltaram para finalizar? Não. Eles desentupiram, não terminaram o serviço, ficou pela metade. Muito bem, muito obrigada, dona Edna, pela participação. Bom, Janine, é mais um caso da indignação de um morador, que uma parte do serviço foi feito, foi atendido aí o pedido da dona Edna de desentupir esse bueiro, mas que ainda permanece aberto aí, oferecendo risco às pessoas que passam aqui na Avenida 14. Com certeza. Agora, eu não entendo por que fazem serviço pela metade, não adianta nada. Começou? Conclua, então. Antes estava entupido e agora aberto desta forma. É um perigo. Vão esperar o quê? Alguém cair ali? Ou, Deus me livre, uma criança cair neste bueiro? Causar uma morte? E é uma coisa muito simples, pelo que a gente percebe, né? Segundo a moradora, já são cinco meses aguardando a solução. Será que vai completar um ano? Nós mostramos aqui quando esse bueiro estava entupido. Aí mostramos a reportagem, reivindicamos, foram lá, fizeram aí o desentupimento, e aí deixa nessa situação. Será que não percebem o perigo? Vamos aguardar também para ver a resposta desse problema lá no Terra Nova. Olha, e de sexta-feira você também pode tirar sua dúvida com o advogado Dr. Euclides Jutikowski. É depois do intervalo, mande sua pergunta 2111-7000.